Ônibus em Trânsito Sejam bem-vindos ao canal Ônibus em Trânsito. Hoje é sábado, dia 19 de fevereiro de 2022. Conforme vocês estão aguardando aí, amigos, hoje vamos mostrar 10 exemplares de cavalos mecânicos. Teremos o Volvo N10, Scania T112, Ford Cargo Mercedes-Benz LS1933, Mercedes-Benz LS1525, Volkswagen 35300, Scania LK140V8, Mercedes-Benz LS1929 e muito mais. Acompanhe até o final. Se gostou do conteúdo, comente, compartilhe e inscreva-se. Não custa absolutamente nada e com isso nos ajuda a continuar criando conteúdo para vocês. Inicemos com o ano de 1985, Volvo N1020. O veículo encontra-se em bom estado de conservação. Está com o motor do 310, interculado. Observem aí os detalhes do carro. Lá no teto, o climatizador de ar. Aí temos a parte traseira, a quinta roda, lanternas do 1620. E aí está o detalhe do motor. O interior tem algumas coisas que precisam ser melhoradas, mas me parece aí em boas condições e bem original até. Painel de instrumentos é o que se espera aí em um Volvo dessa época, senhores. Voltando aí, ano 1985, está na cidade de Santa Maria, estado do Rio Grande do Sul. O proprietário pede 35 mil reais. Lembrando mais uma vez que os veículos aqui apresentados são somente a título de entretenimento, curiosidade e informação, não tendo o canal nenhum contato com os veículos ou os anunciantes aqui desta exposição. É da forma que eu vejo aqui e a gente recebe por links, o pessoal compartilha com a gente e também alguns sites de venda de veículos. A gente apresenta aí para vocês e não faz nenhum tipo de ensaio, olha, antes, enfim. A gente vai apresentando direto da forma em que estamos coletando as informações. Então, nos ajudem se porventura a gente passar alguma informação incorreta, pois a maioria dos veículos não tem nenhum tipo de informação adicional dos anunciantes. Então, um pouquinho que a gente conhece, a gente vai repassando para os amigos. Agora, nós temos aqui do ano de 1984, das primeiras séries da Scania Geração 2, é um T-112, rapaz. Eu acho que esse é um T-112H, com certeza um T-112H. Mas, enfim, ele é turbinado, interculado. A cabina em ótimo estado de conservação, pintura já padrão dos 113. Cabininha baixa, para-choque envolvente, também padrão 113. Está muito bem, é, conservado. Lá em cima, buzina a ar, climatizador e também para-sol, genuíno da Scania. Aí está o detalhe do motor, foi feito até um isolamento termoacústico bem interessante ali. Esses detalhes do ladinho direito ali, no cofre do motor, é o isolamento termoacústico. Aí podemos observar melhor, aí é máquina, pessoal, turbinado, interculado. O interior também se vê muito bem, preservado é o típico de caminhão, de pessoa que gosta do veículo e investe bastante. E vale a pena, sem dúvida nenhuma, você que está procurando um caminhão em bom estado de conservação, com essas características, está aí. O interior bem caprichado, forração, acabamento interno, a tapeçaria, enfim, se vê muito bem. O investimento são R$ 70 mil, o painel de instrumentos também me parece bem íntegro, tudinho no lugar. Ele se encontra na região do Grande Rio, Rio de Janeiro, capital fluminense, R$ 70 mil. Acho que pelo contexto geral que você vê aqui, está dentro da expectativa. E lembrando sempre que o melhor caminhão que tem para vender e que você vai comprar é o seu, pessoal. Valorize o que é seu, informação ou opinião, cada um tem a sua. Mas se você não valorizar o seu veículo, dificilmente outro vai valorizar. Aqui temos um Ford Cargo, pessoal, não quis arriscar que modelo que é, não dá para ver ali. E também não tem informação do proprietário. Então vamos colocar aí nos comentários que modelo de Ford Cargo que é esse. Esse é um cavalinho mecânico do ano 2000. Tradicional, o Fordinho é o Presto Barba, conhecido como Presto Barba, né? Esse aí provavelmente é aquele Cambyton Filler, é 40 alguma coisa, pelo que dá para ver ali. Mas enfim, vamos lá. É um caminhão também que está bem original. É difícil achar esses Ford Cargo dessas primeiras gerações. É que 2000, enfim, não sei se... Bem, informação é essa, né? Não vamos ficar muito, alongar muito a conversa. Mas com essa tradicional frente da primeira geração é bem difícil de achar hoje em dia. E o interior, é realmente o que a gente estava falando ali, é o câmbio Eton Filler, câmbio caixa seca. Detalhe do interior, você vê, rapaz, a parte de tapeçaria ali se encontra bem desgastada, viu? Pela qualidade, assim, em geral, do painel contrasta até um pouco. E vê, está o original, o volantinho ali, o detalhe dos instrumentos, comandos. E é isso aí, são 60 mil reais a pedida. Ele está na região do Grande Recife, Pernambuco, 60 mil reais. Está aí o contato do proprietário. E agora, senhor, está aí a mulona ou brejeira, como queiram, do ano de 1988. É o Mercedes-Benz LS1933. Veja só, que caminhão original. Inclusive, o parasol ali, rapaz, geralmente isso aí quebra, né? Com a trepidação, ali onde é fixado, ele acaba desgastando. Porém, aqui você vê o original e no lugar. É um aspecto de um caminhão bem imponente, pessoal. Pesar do tempo aí, realmente, a condição que se vê é uma condição bem interessante. Os pneus também se vê em boas condições. O interior, cama gaúcha. Olha só o detalhe do teto, modulado ali, original da Mercedes-Benz. Ali a caixa com o botãozinho da reduzida. E está aí, ventiladorzinho para animar também. Aquele bigodinho ali, né? O maneco, é? Isso aí é das antigas, pessoal. Caminhão interessante também. Ele é pedido por 49 mil reais. Se encontra na região da capital paranaense. Quem anuncia a linha verde caminhões. Mais um Scania T. Também da primeira série, primeira geração. O ano dele é 1983. O Scania T. A primeira aparição dele foi no finalzinho de 1981. Já como modelo 1982. O famoso 112M. Conhecido como jacaré de gravata. Mas temos aqui esse exemplar do Nudo de 1983. Caminhãozinho bem original também. Pelo adesivo da cooperativa. Provavelmente aí trabalhava no transporte de containers. Detalhezinho. O painel trazer o CV muito bem conservado. A escadinha do climatizador. Calotinha. Rodas raiadas originais do carro. 42 mil reais. A pedida do Ronaldo Vicente. Que está também lá na região de Recife. Estado Pernambucano. 42 mil. Rapaz. Scania tá bonitinho, hein? Por esse valor. Pode até adquirir ele pra... Quem sabe só pra passeio. E agora tá aí outra peça rara. Difícil de achar, senhores. É um LS1525. Esse tá bem original. Inclusive as faixas ali não são genuínas do carro. Mas é padrãozinho original. Tá lá o que a gente comentou ainda há pouco. Sobre o parasol. Esse conta com climatizador. E olha o estepe. Também em ótimas condições. O ano dele é 1988. Informação bem interessante e peculiar. É que esse veículo, ele é utilizado somente para passeio. Há muito tempo ele não é atrelado a um semi-reboque. E realmente pelas condições que se vê. E se vê muito bem. A informação bate. Aí o detalhe. Os paralamas traseiros originais. Só que tá com a lanterninha do 1620. Mas tá dentro do padrão que se espera um caminhão. Desse ano de fabricação. E um 1525. Realmente é bem raro. Ainda mais nessas condições aí. Vejam só o painel de teto. Original do veículo. A tapeçaria, segundo a informação. Foi toda refeita. E óbvio que dá pra entender que foi sim. E ali o detalhe da cama. Não é mais cama. É um banco, pessoal. Aí onde estão os cintos de segurança. Provavelmente o que dá pra entender aí. Pra três ou quatro ocupantes. Ali onde seria a cama do motorista. A informação não tá aí. Mas é isso que a gente pode entender. Caixa de câmbio ZF. Pra tacógrafo aferido. O volantinho. Aquele chamado volante bobo, né? Porque tem de segurança. Mas olha o painel. Também. Tudo em dia. Sem nenhum tipo de rachadura ou quebra. Que é normal. Os caminhões ficam expostos aí. As intempéries. Sol. Tudo mais. 68 mil. O que o proprietário pede. Já pensou colocar duas rodinhas de alumínio. Ou localizar calotinha de época. Que é as mesmas utilizadas aí nos monoblocos 370 e 371. 68 mil. Está na região de Diadema. Região da Grande São Paulo. Volkswagen 35300. Aí é o início de um projeto, pessoal. Não sei o que que faltaria. Mas a informação que a gente tem. A gente vai repassar pra vocês. Aquela cabina leito. Aí temos as rodas Speedline na dianteira. É um veículo que foi colocado suspensão a ar. Lá pelo pessoal da Charada Truck. Vejam bem. Tá numa garagem de ônibus. Inclusive. Aí o motorzão Volkswagen. Pneus muito bons na traseira, hein rapaz. E aí temos aí. O que a gente pode entender, né. Na mão ali do colega. Está ali o seletor de marchas. Esse é aquele câmbio V-Tronic, né. Painel ali desmontado. Tacógrafo também presente. Esse painel é mais novo, rapaz. Já é daquela linha do Orkin, né. Do Orkin. Enfim. São 52.900. Precisaria ver com o Victor. Que é o proprietário lá na Grande São Paulo. Qual seria o tipo de... O tipo de projeto que estaria envolvido nessa unidade. Mas enfim. 52.900. Infelizmente não tem mais fotos do interior. Partimos para outro Mercedes. É do ano de 1986. Temos aqui um LS1929. Rapaz, esse está bonito, hein. Está com o motorzão 449 de 320 cavalos. É o motor da 35, né. Caminhãozão trabalhando. A informação é que ele está disponível e pronto para viajar para qualquer lugar. Tudinho 100% revisado a toda e qualquer prova. É outro exemplo de caminhão do proprietário que gosta e cuida do veículo. Dá uma olhadinha ali no aspecto da pintura e também nos pneus dianteiros. O interior. Prontinho. Cama gaúcha. Bem grande essa cama. Diga-se de passagem. Aí o detalhezinho do interior. Muito caprichoso. Sem dúvida nenhuma. A pedida são 40 mil reais. Ele está na região de São Paulo, capital. E agora, senhores, o LK, rapaz. Isso é coisa boa, hein. Do ano de 1978. Scania LK 140. Um caminhão icônico. E esse está, inclusive, com os faróis redondos tradicionais. Destrói um pouco da originalidade. Os repetidores de sete. As luzes de luz baixa. A famosa luz baixa. Que são já oriundos dos Scania mais recentes. Bem como as luzes de posição lá em cima. Famosa corujinha. Aqui na parte traseira. Esse diferencial. Essa ponta de cubo redução. Já dá para se ver facilmente que é do Volvo. Mas é um caminhão caprichadinho, né. Vamos falar a verdade. Aí, daqui você pode ver melhor. Esse cubo redutor do Volvo. Como a gente já comentou. E aí o painelzinho traseiro. Também bonito. Para lamas. Caminhão bom, cara. E às vezes se gasta uma fortuna. E não deixa em boas condições. Como você vê aí. E o coração dele está aí. Scania V8. Original, rapaz. A mecânica. Aí temos o selo da cabina. Detalhezinho do interior. Painel de porta. É bem típico dos Scania dessa época, pessoal. Camaradas sempre colocavam esse tipo de revestimento aí no assoalho. Coluna da direção. Você vê bem. Invariavelmente, né, pessoal. Esse tipo de coluna aí. Esse acabamento da coluna acaba ressecando e quebrando. Essa embreagem, rapaz. É a embreagem do Volvo, né. Com certeza. O pedal da embreagem, melhor dizendo, é do Volvo. Mas, enfim, provavelmente, então, temos caixa de câmbio do Volvo. Se a embreagem é dele, é bem lógico que seja. Pedidos são 45 mil reais. Ele está lá na região de Piracicaba. O contato do proprietário está na tela. E para você que gosta de Volvo antigo, está aí na mão. É do ano de 1988. Volvo N1020. Esse é o famosinho XH, né. Esse está original, rapaz. Para quem procura um caminhão desses aí para restauração, está aí a oportunidade. Se bem que ele está em ótimas condições. Só colocar aquelas faixas antigas, está aí na mão. Aí, o detalhe da cabina. Cabininha pequena, né, rapaz. Quando saiu esses caminhões aí, o objetivo era... Simples mesmo. Simples o objetivo, né. Concorrer com o Scania linha T. E aí, temos o interior cama de bom tamanho. Bem generoso. Aí, o painel. Bonito painel, hein, rapaz. Está ali, ó. A alavanca de câmbio. E como a gente comentou aqui no LK. Dá uma observada ali no pedal da embreagem. É exatamente o mesmo sistema. Aí, estão as teclas. Isso era feito para durar. Tá aí um toca-fitas. Me parece um toca-fitas CCS, não me engano. E os comandos aí, os ponteiros da nave espacial. Está aí, senhores. O pedido são 50 mil reais. Caminhão todo revisado. Está lá no Rio Grande do Sul, na região de Cruz Alta. E com isso, senhores, agradecendo a paciência de vocês. E de mais, um grande abraço a todos. Não esqueçam, comentem, compartilhem, curtam. E deem suas sugestões de pauta aí nos comentários. Que tipo de seleção de caminhões vocês querem ver aqui. Tudo de bom? E fiquem ligados no canal. Tchau. 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 O que é isso?